Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto para saber mais sobre a agenda do presidente Michel Temer. A repórter Luana Karen traz as informações. Luana? Olá, Lilian. O presidente Michel Temer participa em instantes da cerimônia de lançamento do documento nacional de identificação. O documento vai poder ser emitido digitalmente por meio de aplicativo para tablets e smartphones e vai reunir as informações do cidadão como o título de eleitor. A base de dados para a emissão do documento é o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas com foto e impressão digital. Por enquanto, o novo documento vai passar por uma fase de testes e só depois vai ser liberado para uso da população. Bom, e ainda nessa manhã, às 11h30, o presidente Michel Temer recebe o deputado estadual Temistocles de Sampaio Pereira Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. E à tarde, às 15h, o presidente Michel Temer se reúne com o deputado federal Jorge Tadeu Mudalem, do DEM, de São Paulo. Bom, e nesse domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com o deputado federal Arturo Oliveira Maia, que é relator da proposta de reforma da Previdência, e com os ministros da Fazenda, Henrique Meireles, da Casa Civil Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Eles fizeram contagem de votos e revisaram a estratégia do governo para votar a reforma. Para o ministro Henrique Meireles, o ideal para o governo é que o texto seja aprovado do jeito que está. Mas ele admitiu mudanças. Vamos ouvir. O ideal é, como eu disse, como está. Agora, vamos ver se é necessário alguma coisa de mudança. E se for, é algo que tem que preservar, primeiro, a equidade, tem que preservar o impacto fiscal da reforma. Senão, não faz sentido. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que também se reuniu com o presidente Michel Temer neste domingo, afirmou que o mercado está pedindo a reforma. E disse que o presidente Michel Temer pediu aos ministros para que trabalhem as suas bases para garantir a aprovação do texto. Esperamos que ela possa ser aprovada. Ela é necessária. Não só o governo diz isso, os analistas do Brasil, os analistas de fora, recomendam que o Brasil faça isso para abreviar a sua crise, abreviar os problemas que podem vir para o futuro. Então, estamos confiantes. O presidente tem trabalhado pessoalmente nesse assunto. E nós, ministros, temos também a incumbência de conversar com os parlamentares, enfim, buscar apoio necessário para que isso seja votado e seja resolvido. A votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados está marcada para o dia 19 de fevereiro. Para ser aprovado, o texto precisa de 308 votos entre os 513 deputados federais. Lilian, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas informações. Os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central reduziram a expectativa de inflação para 3,94% neste ano, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, de 4,5%. Já a expectativa para o crescimento da economia em 2018 voltou para 2,70%. E o Comitê de Política Monetária, o COPOM, realiza a primeira reunião do ano amanhã e quarta-feira. Atualmente, a Selic está em 7% ao ano e a expectativa do mercado financeiro é que feche 2018 em 6,75%. A população de Aracaju em Sergipe vai ter mais acesso a transporte público. O recurso para as obras foi garantido pelo governo federal. É o programa Agora é Avançar, que está retomando 7 mil obras paralisadas em todo o Brasil. Uma boa notícia para quem anda de ônibus em Aracaju, capital de Sergipe. O governo federal vai repassar 107 milhões para obras que vão mudar o transporte público da cidade. A ação faz parte do Agora é Avançar, programa do governo federal que vai concluir 7 mil obras em todo o país até o fim do ano, gerando trabalho e renda. Vai abranger um atendimento muito amplo à população, principalmente aqueles que mais precisam do transporte público municipal, reformando terminais de integração e terminais que são alimentadores de sistema e também construindo 150 novos abrigos. Uma obra que vai melhorar as pavimentações urbanas de várias regiões da cidade. Enfim, a cidade de Aracaju terá uma obra de ampla mobilidade urbana com apoio e recursos do governo federal. Os recursos serão usados para a construção de quatro corredores de ônibus que irão atender a 65% da atual demanda de transporte coletivo de Aracaju. Também serão construídos 150 pontos de ônibus e reformados terminais. O ministro informou que o presidente Michel Temer vai lançar o edital de novos empreendimentos para 2018 do programa Minha Casa Minha Vida. Nós teremos nas próximas semanas a divulgação de uma nova seleção para que as prefeituras, para que as empresas, para que os estados que têm o interesse em construir, em celebrar contratações de novas moradias, seja no aspecto urbano, seja pelas entidades ou seja na habitação rural, que também está sendo retomada depois de alguns anos de paralisia, o governo federal irá assim celebrar investimentos vultuosos na habitação, mobilidade e no saneamento básico por todo o Brasil, Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.